Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha faxina de final de ano. Não sei se vocês têm um costume aí na casa de vocês, mas eu aqui sempre quando começa assim a primavera, vai chegando perto do Natal, eu gosto de limpar dentro dos armários e também limpar a casa. Os armários eu já limpei e agora hoje eu vou fazer a faxina de tirar a cortina, lavar sofá, os tapetes eu não consigo lavar aqui em casa, então geralmente eu levo pra casa da minha mãe e da minha avó pra gente lavar por lá. Eu queria que vocês me contassem aqui nos comentários se vocês também gostam desse tipo de faxina, aquele faxinão pra preparar a casa pro Natal, pro próximo ano que vai vir. Então hoje a intenção realmente é limpar todo esse meu sofá aqui, tirar essas cortinas aqui pra lavar, esse tapete eu também vou tirar, tirar as cortinas lá do meu quarto e aqui eu vou mostrar pra vocês na cozinha. Gente, tá tudo uma bagunça, viu? Vou tentar tirar essa cortina aqui também pra lavar, porque eu vou lavar aqui a cozinha, vou arrastar geladeira, máquina de lavar, a lave-seca. Hoje o dia é faxinão. Tchau. 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 Bom, então eu tirei a cortina, como vocês podem ver ela tá bem sujinha, ó. Geralmente cortina essas coisas eu lavo uma vez só no ano. E eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu mostro pra vocês como eu faço pra lavar minha cortina. Mas só pra vocês saberem, eu peguei aqui uma fronha, eu vou passar em todos esses buraquinhos aqui da cortina, ó, e vou amarrar assim, ó, e tentar proteger esses buraquinhos. E vou pôr pra lavar na minha máquina no delicado. Vou fazer isso com as duas partes da cortina. E depois de lavar, eu já estendo ela na própria janela. Então, além disso, vou limpar a janela, deixar tudo limpinho, pra que quando acabar a lavagem a gente já consiga estender. Tchau. 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 Então, eu passei aqui o produto no sofá, ó, ele ainda tá molhado, mas ele ficou assim, achei que ele tá bem limpinho. Depois eu vou passar o aspirador, como o produto recomenda. Eu vou mostrar pra vocês como ficou a água. Olha como ficou a água do sofá. Bem preta, tá cheia até de pontinhos aqui, ó. Sujeira, bem suja mesmo. E agora eu vou aproveitar e vou passar também aqui nessas minhas cadeiras. Essas cadeiras não vai adiantar muito, assim, porque elas são impermeabilizadas, então a água não penetra nelas. Mas, de qualquer forma, eu vou passar também pra ficar com um cheirinho bom. E, nossa, gente, hoje tá tão calor aqui. E os meus vizinhos, acho, estão fazendo churrasco. Ai, que vontade de aproveitar com eles. Mas, vamos lá, continuar na faxina, né? Dias de luta, dias de glória. Outra coisa que eu vou aproveitar e vou fazer aqui é tirar tudo que tem aqui, botar tudo pra lavar. Aqui em casa, como o meu apartamento é bem alto, entra bastante pó, essas coisas ficam bem cheias de pó. Então, vou tirar tudo que tem aqui e vou pôr tudo pra lavar. Nessa tem a ajuda da minha super lava-louças, ó. Ela já lavou aqui uma louça. E daí eu vou tirar essa e colocar aquela. E olha isso, gente, como tava sujo. Olha, a bandeja aqui, ó. Tudo com a marca aqui. Olha isso. Olha. Isso porque, gente, eu limpo toda semana. E, mesmo assim, entra muito pó aqui. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas é bem facinho de encaixar, ó. Eu venho aqui, coloco desse lado e venho aqui desse e só aperto. Ó, só aperto. Vai fazer esses trex-trex aqui, ó. Prontinho. E ele já ficou, tá vendo? Ele já voltou, ó. Ficou ótimo como os outros. A janela já tá limpa. Hoje eu tô contando com a ajuda do meu marido. Então, hoje a responsabilidade da janela ficou com ele. Enquanto eu vou fazendo outras coisas pra gente se dividir aí nas tarefas. E agora eu vou voltar a cortina pra janela, ó. Ela tá úmida, mas parece que já já vai ficar seca. Eu achei que ficou bem branquinha, ó. Pra vocês verem. Lembra que ela tava bem sujinha? E aí agora elas pelo menos já estão limpas, né? Ai, gente, dá um... Ai, um alívio no coração de saber que as coisas estão limpas. Eu não sei se pra vocês também é assim. Mas eu adoro quando as coisas estão bem limpinhas, tudo arrumadinho, né? Eu sei que isso dura 5, 10 minutos e depois tá tudo sujo de novo. Mas só de saber que já tá limpo já deixa aí o coração da gente mais sossegado. Bom, e agora a cortina já voltou pra cá. Ela tá quase seca. Vou abrir aqui a janela, né? Pra ela secar. Ó, como ela ficou. E o bom é que assim, gente. Eu não achei que ela tá muito amassada. Claro que depois se precisar, principalmente aqui embaixo, ó. Eu dou uma passadinha com aquele meu ferro de mão. Mas, ó, no geral, ficou muito bom. Vou mostrar aqui de mais longinho pra vocês. Ó, então ficou assim a cortina. Tá um pouquinho escuro, apesar da luz tá acesa, porque tá contra a luz. Mas, ó, ficou ótimo. E, gente, parece que esse lustro aqui até tá com outra cor. É bem difícil de limpar essas bolinhas. Ainda tem esses negocinhos aqui em cima. Eles estavam bem sujos, mas agora estão limpinhos. E agora eu limpei aqui esse lustre. E olha os panos que saíram desse lustre. Ele tava assim, acho que bem pouco sujinho, né? Olha isso. Imundo. Eu sempre limpo ele, mas mais essa parte aqui de cima. Essa aqui embaixo, as bolinhas, eu também não costumo limpar, assim. Limpo uma vez ao ano. Não vou negar pra vocês. E essa parede aqui também, minha, ela é de azulejo. Também acabei de limpar agora. Vou limpar aqui a mesa. E a faxina continua. Bom, e agora já terminou de lavar aqui as cortinas. A janela já tá limpinha. E aí agora a gente vai colocar lá. Por sinal, ela tá... Hum, tá tão cheirosinha, ó. Achei que ela ficou bem branquinha. Eu joguei um pouquinho de Vanish pra ela ficar mais branquinha. E agora a gente vai estender. E a cortina, então, da sala ficou assim, ó. Nossa, ela ficou bem limpinha. Eu vou ficar aqui mais pertinho pra vocês verem, ó. E tá quase seca já. Então, o bom é que agora eu vou abrir aqui a janela. Ela vai ficar tomando, então, um arzinho. E daqui a pouquinho ela tá seca. Eu tinha os planos, né, de lavar a cozinha. Lavar também a cortina da cozinha. Cozinha, a janela, limpar lá. Só que, assim, a gente já tá muito cansado. Então, a gente vai deixar pra outro dia a cozinha. Mas, de resto, a gente já limpou tudo. Então, eu vou mostrar pra vocês o que a gente limpou. Meu quarto, então, já ficou limpinho, ó. A cortina já tá até seca. Aqui eu já limpei tudo. Do chão, as mesinhas de cabeceira. Tá tudo bem limpinho. Eu deixei só no lençol mesmo. Vou ver qual coxa eu vou colocar. E se eu vou pôr. Tá muito calor esses dias. Eu acho que a gente nem vai precisar. Só tem aqui uma capinha de almofada que eu vou trocar. E o quarto foi finalizado aqui no faxinão. Eu já tinha arrumado aqui essas partes, que nem no meu guarda-roupa. Eu já tinha arrumado aqui as roupas. Eu já tinha também arrumado essas minhas gavetas aqui. Então, dentro dos armários já tá tudo organizado. Aqui na sala, então, além de ter, né, lavado a cortina, limpado a janela. Também limpei aqui meu cantinho da TV, minhas coisinhas. Limpei o lustre, que agora ele tá até brilhando. Limpei esse outro lustre também, que tava horrivelmente sujo. Limpei essa parede aqui. Deu uma bela de uma boa esfregada, mesa, enfim. Tirei tudo que tava aqui. Então, todos aqueles copinhos que fica pegando poeira aqui também. Coloquei tudo pra lavar na máquina de lavar louça. Eu esfreguei essa parede, gente. Até tá aqui assim, ó. Tá vendo? Que ainda tá até meio secando. É, essa parede parecia que tava com uns respingos. A cozinha, como eu disse pra vocês, ó. Tem tapete aqui pra lavar. É, essa cortina ainda não vou conseguir lavar. Mas, pelo menos aqui, ó. Já tá tudo mais encaminhado. Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa minha faxina aqui. É um faxinão que eu faço todo ano, assim, próximo ao Natal. Pra realmente deixar tudo limpo. Pra receber o próximo ano com tudo limpo. Me contem aqui nos comentários se vocês também fazem esse faxinão. Se vocês gostam disso. Curta esse vídeo. Compartilha. E um beijão. E um beijão. Legenda Adriana Zanotto